Bom dia, no sol já nasceu lá na fazendinha, na corda, o bezerro e a vaquinha, e já cocô e na galinha, levanta, o cavalinho já pulou da cama, e o pintinho tirou seu pijama, e o porquinho já caiu na lama, lá na fazendinha é manhã, deixa de pão e vem pra cá, que o sol raiou, e agora é hora de brincar, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, a corda, o bezerro e a vaquinha, pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar, senti sem conseguir provar de me deixar, e me repartir, e me repartir, pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sou... Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não! Eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! O que é que diz? Você vai ser papai! Que legal! Quando há o teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra me alegrar Ter você é tudo que eu sempre quis Cada dia a mais eu quero dizer Amo você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar Meu filho a você No meu colo quero te atalhar Nos meus braços quero te consolar Porque quando olha o teu olhar Eu vejo Deus Quando um dia você chorar Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha Papai, mas que coisinha mais fofa Papai também vai te ajudar Queremos ver você brincar e sorrir Cada dia nós queremos dizer Amamos você Amamos você O que aconteceu O que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada Você é a escada na minha subida Você é o amor Da minha vida Ele é tão grande Bonitão e grande E me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora eu sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos O amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos O amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor 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 Oh my God Ai que vontade de morder Oh my God Hot air balloon That could go to space With the air Like I don't care Baby by the way Because I'm happy Clap along If you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along If you feel Like happiness Is the truth Because I'm happy Clap along If you know Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Tchau, gatinho. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí